Vai, vai, vai Eu meio que venho até a Aurélula São 11 e meia da manhã, 1 da tarde vai ter o painel da Turma da Mônica Onde eles vão contar todas as novidades do ano que vem pra Turma da Mônica Se não me engano também vão ter os autores do filme Laços, que é o live action da Turma da Mônica também Estou muito ansioso Vou aproveitar que tá vazio e mostrar pra vocês de novo a casa do Hagrid Mas com detalhes agora Vou aproveitar que tá sem fila e mostrar a loja do Harry Potter e as coisas que tem Ó, tem alguns bonés aqui, tem da Sonserina, Hogwarts, Hogwarts Express, Grifinória Tem esse negócio do Hogwarts Express que é um quebra-cabeça, custa 50 reais e os bonés 80 Tem algumas almofadas também e Funkos, assim, eu não sou aquela pessoa que coleciona Funkos Mas eu acho bonito os do Harry Potter, dá 100 reais cada um E olha que legal, tem de animais fantásticos também Tem a Tina, tem a Queenie, tem a Serafina Pra você que é fã de Lego, tem também Tem esse do Hogwarts Express E eu tenho esse, eu comprei agora na minha viagem de Orlando Eu acho que eu paguei 70 dólares E aqui tá 370 reais Convertendo, né, 70 dólares, tá quase esse preço Mas ainda assim é um pouco mais barato E tem isso aqui também que é uma novidade da Lego Que é tipo, Brickhead Que você com os pecinhas vai construindo o personagem Tem alguns bonecos também, action figure, né Na verdade, tem esse do Sirius Black E aí tem alguns acessórios também da prisão de Azkaban E tem o olho tonto, eu achei Não dá pra ver direito, mas ele é muito bonitinho Tem também o mapa do Maroto, tá 50 reais Eu tô achando muito barato Porque lá em Orlando é meio caro Eu não lembro o preço, mas eu acho que é mais caro que 50 reais Pra você que gosta de papelaria também tem Acho que essa caixa vem as cartas e outras coisinhas também Achei muito fofo Roupa tem várias coisas, mas assim, sei lá, umas estampas legais Mas o que eu mais gostei mesmo foi a peça de roupa que eles usam no filme, né Das casas, o moletom A que eu achei mais bonito de logo assim foi a da Ravenclaw e tá 130 reais Quando eu lançava Harry Potter, tinha um livro muito, assim, que todo mundo gostava Que era Luzes, Câmaras e Magia, que eram os bastidores do filme E eles fizeram também de os crímenes de Grindelwald Deixa eu folhear pra vocês Custa 120 reais Enfim, aí vai mostrando curiosidades do backstage Como faz a fantasia, como faz o cenário O pessoal gravando, CGI, estúdio Eles também vendem berloques, a série na Vivara, na Pandora E Zara também Enfim, a marca é do próprio Harry Potter, é banhado a ouro, né, que você falou Enfim, tem vários perlogs que eu achei muito bonitinho Gostei mais desse aqui, que é o Chapéu Seletor E eles também vendem as varinhas Tem de todos os personagens Muito bonita Então, gente, eu gostei da loja, só que eu acho que é muita fila pra uma loja pequena Eu acho que poderia ser uma loja maior com mais produtos Eu sei que deve ser trabalhoso trazer todas as coisas e tudo mais Mas, enfim, geralmente a fila fica de 2 até 5 horas nos dias mais cheios da Comic Con Como sexta e sábado E como eu já fui lá nos parques, tipo assim, não é novidade pra mim Mas é muito legal que eles trazem as coisas que também vendem lá aqui Porque as vezes as pessoas que não tem oportunidade de ir pra lá também podem ter acesso a esses produtos aqui E agora eu tô no Espaço Creators em tomar água e comer um pãozinho Eu vou fazer Meet & Greet aqui Em uma cabine vai estar eu fazendo Meet & Greet E na outra cabine Maíra Medeiros e Diva Depressão Estou muito ansioso Uma das melhores partes do Espaço do Creators Aqui tem sorvete de graça da Dileto Então é só você abrir e pegar o qual você quiser Olha, tem dos Minions O meu favorito é esse aqui ó, de ovo maltine A feira acabou de abrir pro público O pessoal tá correndo aqui pra loja do Harry Potter Eu amei que aqui tem um estúdio de tatuagem pra você fazer a sua Não sei quanto custa nem valores assim Mas é muito legal você poder, sei lá, na loucura vir aqui e tatuar seu herói favorito Estou no Instagram da Disney, vou tirar foto no Dumbo Tem algumas coisas pra você fazer aqui, vou mostrar o que tem A primeira é promovendo filme de Dumbo Então tem um Dumbo lindo pra você tirar uma foto Tem uma ação também de Getona Ralph que ainda não lançou Então aqui dentro você pode entrar nesse túnel Oi, tudo bem? Pode, claro Daí aqui tem um túnel que você pode entrar e tirar foto nessas russas Olha só, eu amei que no filme novo tem todas as princesas E aqui tem um pôster delas com roupas tipo normais Que as pessoas usam no dia a dia, na vida Eu amei a roupa da Anna, ela tá super descolada A Cinderella tá de pijama A roupa da Ariel também tá tipo muito, muito Tumblr Eu amei A Merida também tá foda E aqui tem a roupa da Capitã Marvel É a que ela usou no próprio filme Que ainda não lançou, vai lançar em breve E eu estou super ansioso para assistir Tem também a Lâmpada Mágica do ladinho pra você tirar uma foto Eu tô super ansioso por esse filme, eu quero mesmo ver o vilão Quero ver como é que ele vai ser o Jafar Enfim, aí você fica na fila, tira uma foto, ganha um pôster Agora eu tô indo ver o painel de Turma da Mônica Dá um spoiler, o que eles vão falar? Gente, aí a gente vai falar muita coisa do universo MSP É graphic nova, é filme, vai estar os atores de laço Gente, começou uma foto, muito boa propaganda E ela é a Giovanna, ela tem canal no YouTube, chama Papo V Segue lá galerinha Tô aqui com o meu ingresso na mão, Turma da Mônica Aqui tem os painéis que vai ter todos os dias De hoje o que eu acho super legal é o da Turma da Mônica e o da Fox Filme E também a pré-estreia de Aquaman Sábado eu acho legal, óbvio, Disney, Premiere de Detona Half Depois tem painel da Disney Daí depois também tem Marvel Studios, 10 anos de Marvel E da Sony, nossa, amanhã tem todos muito legais Disney, Marvel, Sony, Netflix, Netflix Netflix eu tô convidado, vou vim Amanhã tem Warner Bros, DC, Universal Pictures, Netflix de novo E Netflix Stranger Things com os atores Estou super ansioso, meu Deus do céu Obrigado, boa tarde Olá Igor, tudo bom? Gente, começou, o Maurício já está no palco E pensaram que eu já entrevistei o Maurício de Souza Tirei minha asa pra não atrapalhar Gente, o final foi incrível, eles mostraram o trailer do filme de laços Que é o live action da Turma da Mônica Primeira vez que o trailer foi exibido Mostraram as novas historinhas da Turma da Mônica Em colaboração com a DC Então são os personagens da Turma da Mônica Interagindo com os heróis da DC No quadrinho da Turma da Mônica E tem duas capas, tem a capa com os traços do Maurício E tem a capa com os traços típicos de super heróis Então tá incrível Saindo daqui do restaurante eu vou direto na Panini Comprar as minhas Aqui tem o estande da Panini vendendo Deve ser tipo só uns 5, 6 reais, eu espero Agora estou no estande da Turma da Mônica Porque daqui a pouco vai subir os atores do filme Laços Olha só, eles estão vindo Muito bom Valeu A Mônica é perfeita Ela é igualzinho a personagem O Cascão também, você olha pro Cascão e você fala Mano, saiu do gibi e veio pra realidade A Netflix tá com a casa de papel Tem uma casa tipo como se fosse banco central E a gente tá indo lá agora Vários influenciadores, Victor, Isa Por isso não é mesmo? Murilo Murilo É, Eric E a Stephanie que tá em algum canto Ó, a gente não combinou Quer dizer, os dois sim, mas eu não E a gente veio de Turma da Embonha juntos Eu tô de Embonha É um meme Eu tô de Anjinho, Eric, Tribolinha E ela já tá a cara da Mônica Gente, a gente não combinou Olha esse squad E aqui está a casa de papel Vamos entrar ali e ver como é dentro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Jesus Aqui, aqui, todo mundo Vamos Meu Deus do céu Caralho, que foda Aqueles Aí vai descer no chão mesmo Meu Deus Não me matam Mandaram a gente ficar no chão Atenção Quem aqui tá com medo de ser refém Ninguém, né Ninguém tá com medo, né Muito bem, todo mundo com o celular na mão Celular na mão Só não tira em uma foto Tira em uma foto Tira em uma foto Agora ele vem pra tirar foto Tira em uma 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 foto Tem outros cenários aqui, olha só Aqui tem o celular de todos os reféns E a senha que eles usam pra desbloquear Nossa, isso aqui tem senha? Amei gente, muito legal O que que tem aqui? Ah, é onde eles fazem os planos Oi, tudo bem? O que que vocês fazem aqui? Planos? Aqui são planos Aqui a gente fala com a... Com a Raquel A Raquel Eu quero Por favor, sente aqui É só falar aí no microfone Ah, tá, oi, tudo bem? O que é o clima da escritura do comando da gestão do assalto? É o clima É o clima E muita gente soube O que pretende fazer? Eu não sei Eu trouxe a memória em cima Mas pra eu confiar em você Eu quero um gesto de boa-fé Vem perto das crianças da escola Eles são menores Vai ser melhor assim Tá, eu faço o que você tá pedindo Professor O prazo de uma hora que eu te dei Acabou Não quero saber se é possível 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 O prazo de uma hora que eu te dei Acabou É... Preciso de mais 20 minutos Mata na parte de dinheiro Menina, aqui tá uma loucura Depois de um momento tão emocionante Me diga O que você quer? Eu, uma pizza Mas também tô com muita fome É Achei no chão, gente Eu já tava tipo Meu Deus, achei 50 reais Aqui tem um banco Pra você tirar foto Com um monte de grana E olha só que legal Gente, esse professor é igualzinho E aqui é a sala onde o professor dava aula pros personagens Tem a foto de todos eles aqui A toque maravilhosa A fábrica nacional de moedas As carteiras Aí você tira sua potinho Mano, muito legal Amei Gente, eu amei o La Casa de Papel Não tava esperando aquela encenação Igual o filme Achei foda Night 6, melhor stand Tamo no stand da Warner Agora a gente vai fazer a experiência de Pikachu Pelo que eu entendi É uma foto com o Pikachu Ah, que fofinho Ah, olha o Pikachu, Isabelle Que fofinho Esse Pikachu Pikachu Foi usado como referência Nas filmagens Do filme Ele que vai fazer minha maquiagem amanhã Sim, gente, eu vou maquiar o... Ó, 8 horas da manhã, gente Olha, eu não acordo nesse horário Eu já tô... Vou fazer cosplay Eu tirei minha asa, né Porque eu tô com mochila agora Sabe quando você vê pomba atropelada na rua? Não tá igual Tá muito bizarro O suor estragou tudo Ainda bem que foi barato Acabou o evento, gente Espero que vocês tenham gostado das coisas que eu mostrei De novo, não consegui mostrar tudo Mas venho amanhã Mostro mais coisas Tem mais experiências nos stands que eu já fui Que eu não mostrei E outras experiências em outros stands Deixe o seu joinha Se inscreva no canal E é isso Um beijo, tchau!